Bom dia, estudantes da Escola Fênix! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de Tecnologia da Informação, a nossa introdução à informática. Calendário. Então, pessoal, ontem foi quinta-feira, dia 26 de agosto, e hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto. Hoje é comemorado o dia do psicólogo. Olha só, eu trouxe uma figurinha aqui para nós estarmos colocando no nosso calendário. Dia do psicólogo. Não importa qual seja a sua palavra, ele sempre estará disposto a te ouvir. Então, o nosso muito obrigado a quem domina a arte de ouvir, compreender e auxiliar o outro. E suavizar suas próprias dores e dilemas. Então, parabéns a todos os psicólogos, né? Nós temos psicólogos na nossa escola, que nos auxiliam. Então, parabéns a eles. Olha só, vou colocar aqui a figurinha no dia do psicólogo, tá bom? Vocês perceberam que o nosso mês de agosto já está terminando, né? Olha só. Nós vamos até terça-feira, último dia de agosto, dia 31. Olha só, último dia do nosso calendário de agosto, tá bom? Nosso mês de agosto. Vamos continuar agora com o nosso protocolo. Protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19. Vamos, então, relembrar os nossos protocolos, os nossos cuidados, ok? Cuido de vocês, cuidem dos familiares de vocês, ok? Nos cuidando, estamos cuidando dos outros. Para isso, para nos cuidarmos, temos que fazer o quê? Higienizar as mãos sempre corretamente. Lavando as mãos, lavando o cotovelo, né? Os braços e utilizando o álcool 70, o álcool em gel 70, ok? Utilizando também, quando sairmos, caso seja muito necessário, a máscara. Utilizem a máscara. Revisão. Na nossa última aula, então, mostrei para vocês alguns esportes que estão nas Paralimpíadas, lembram? Basquete, o golbol, a natação, o vôlei sentado, o ciclismo de estrada, o tênis, né? Então, são alguns esportes que estão nas Paralimpíadas. E aí, vocês tinham que fazer uma atividade, que era copiar as perguntas e colar lá no Google ou digitar, que era para vocês conhecerem outros esportes das Paralimpíadas. Conseguiram fazer a atividade? E aí, me contem aqui nos comentários como foi essa atividade, tá? Espero que vocês tenham se encontrado aí em alguma atividade e, de repente, comecem a fazer, né? Essa atividade. Tá bom? Vamos, então, seguir para a nossa aula de hoje. Hoje, na nossa aula, eu trouxe a abertura dos Jogos Paralímpicos. Eu trouxe só um pouquinho da abertura, tá, pessoal? Porque se for mostrar tudo, nossa, vai muito tempo. E no final da aula, eu vou deixar para vocês o link para vocês estarem vendo um pouquinho desses melhores momentos. A abertura das Paralimpíadas celebra a inclusão e incentiva as pessoas com deficiência. Uma das partes dessa abertura trouxe o enredo da parte artística com o fio condutor na história de um avião que tinha apenas uma asa. A pequena aeronave tinha desistido de voar. Ela se sentia mal por não poder voar tendo apenas uma asa. Na verdade, achava que não poderia voar. Começou-se a animar ao ver outros seis aviões com diferentes características e deficiência. E que também voavam. Então, ao ver esses outros exemplos encorajadores, essa pequena aeronave, esse pequeno avião, é incentivado a sonhar. Realizar e alcançar voo, independente das suas aparentes limitações. Então, veio trazer essa mensagem, né? Que as pessoas têm alguma deficiência ali nas Paralimpíadas, porém, conseguem também chegar até o final da prova, conseguem alcançar uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, né? Que nós temos que superar as nossas limitações. Aqui, olha só, o cenário montado para a abertura das Paralimpíadas. Eles colocaram em prática a acessibilidade em pequenos detalhes. A pira foi exposta em uma plataforma mais baixa do que a cerimônia das Olimpíadas. Para que ficasse, né? A altura dos olhos dos atletas, que em grande parte são cadeirantes. O deslocamento sobre rodas, inclusive, se mostrou possível pela presença de rampas. Então, aqui eu trouxe para vocês a imagem de três atletas, né? Cadeirantes, que carregaram, então, a tocha olímpica, que acenderam a pira, né? A entrada dos agitos, lembram os agitos que nós já trabalhamos e fizemos atividade lá no Pente 3D? Então, os símbolos das Paralimpíadas? Foi emocionante, pessoal. Formados por balões vermelho, azul e verde, gigantes, refletiram exatamente a ideia da sua essência. O conceito de eu me movimento. Olhem só que lindo! Então, pessoal, lembram que nas Olimpíadas a professora falou que na abertura tinha o porta-bandeiras? Que tinha atletas levando a bandeira do Brasil na abertura? Nas Paralimpíadas também tem. Aqui, ó, nós temos os nossos representantes. Aqui está levando a bandeira ali. É uma atleta, Evelyn, né? Que ela foi medalhista nas Paralimpíadas de 2016. Então, aqui mostra, então, os nossos representantes. Aqui também temos mais três, ó, que também são atletas da Paralimpíadas. E, pessoal, para a nossa finalização da aula hoje, eu trouxe para vocês o link dos melhores momentos, né? Das Paralimpíadas, da abertura das Paralimpíadas. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês podem clicar e assistir os melhores momentos, tá bom, pessoal? Que foi muito lindo! E vamos continuar, né? Nas nossas aulas, vendo as notícias. O que anda acontecendo nas Paralimpíadas. Quais as medalhas que o Brasil está ganhando, né? E que vai até dia 5 de setembro, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí. Eu adorei essa abertura. Um bom final de semana para vocês. Assistam aí os jogos, né? E vão comentando aí nos comentários ali o que vocês estão vendo, tá bom? Sobre as Paralimpíadas. Tchau, tchau! Um abraço para cada um!